O MG Record começa falando da violência no Vale do Aço, na cidade de Ipatinga, um homem armado abriu fogo em um bar no bairro Cananzinho. Quatro pessoas foram atingidas pelos disparos de arma de fogo. Laura Menezes Lima, de 17 anos, foi baleada na cabeça e morreu na hora. A outra vítima fatal é Luiz Fernando dos Santos Costa, de 19 anos. Outros dois homens foram socorridos com vida e encaminhados ao hospital. As vítimas eram frequentadoras deste bar no bairro Cananzinho, em Ipatinga. Testemunhas contaram à polícia que um homem, em uma moto, se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo. Uma moto havia passado lá algumas vezes antes do fato e, posteriormente, ela veio, parou no estabelecimento e o indivíduo já desceu atirando. Laura Menezes Lima, de 17 anos, que estava na calçada, foi atingida na cabeça e morreu na hora. Além dela, Luiz Fernando dos Santos Costa, de 19 anos, que estava dentro do estabelecimento, foi atingido por 17 disparos e também morreu no local. Outros dois homens que estavam no bar no momento da ação criminosa foram baleados, mas sobreviveram ao atentado. Um dos sobreviventes do atentado era namorado da adolescente que morreu. Ele contou à polícia que, quando percebeu a aproximação do atirador, correu para os fundos do estabelecimento, mas foi atingido por alguns disparos. O homem, de 25 anos, foi socorrido por uma ambulância do SAMU, que precisou ser escoltada por uma viatura da polícia militar. Quando nós chegamos no local, nós verificamos duas vítimas em óbito, sendo uma do sexo masculino e uma do sexo feminino. Uma terceira vítima, que havia sido socorrida ao Hospital Marçocunha, nós realizamos contato com ela e nós acreditamos que seria essa vítima o verdadeiro alvo desse crime. Em conversa com ela, ela disse que viu a pessoa chegando no local, que não conhecia essa pessoa e ela começou a efetuar os disparos. A vítima do sexo masculino que veio a óbito, ela tinha uma semelhança física muito parecida realmente com esse indivíduo que foi socorrido. Então nós acreditamos que possa ter havido um engano ali. E uma quarta vítima, que também estava mais próxima ao balcão do bar, foi atingida na mão também e foi encaminhada também ao hospital. O autor dos crimes ainda não foi localizado. Durante o rastreamento, a polícia descobriu que o namorado de Laura teria envolvimento com o tráfico de drogas. Na casa dele, a polícia apreendeu crack, maconha, uma balança, um revólver calibre .38 e outros materiais do tráfico. Durante as diligências, os militares deslocaram até a casa dele também, onde foi apreendida uma arma de fogo, uma pedra bruta de crack de aproximadamente meio quilo.